Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas antes de começar, primeiro link na descrição do meu canal de rap Isso mesmo, eu também tenho um canal de rap, de música de anime, lancei lá rap recentemente Então, vai na primeira descrição, dá uma conferida e se gostar, escreve lá para a gente bater a meta de 1k Estamos na meta de 1k, então ó, dá uma conferida para a gente bater a meta de 1k, tá bom? Vamos aqui para o canal do MHBall Z Super, tipo Gojeta 2, Ultra Ego, participação do PTK né papai, sempre tem, é sempre ele pô É MH e PTK para fazer Dragon Ball, esqueça tudo, são os melhores Cara, é tipo Gojeta 2, tipo Gojeta 2, mas estou esperando aí um tipo Vegeta ou um tipo Goku, está faltando hein Tá faltando um tipo Cell, caraca, o tipo Cell vai ser foda, tá faltando hein MH, tá faltando hein, já Música Música Ah, é uma massa flow E tal, eles são foders. E tal, grau, caiu. o que você me vê falar rolo que eu amassi esse prole agora eu tô tipo gotiz lego com a levada mais nojenta com essa jaqueta de gripe joga um colante no cabelo pra ver se tu pega meu pito passa de um prole várias as referências doce que vai? outra referência vou 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 ta que dei bye bye O que é isso? 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 Esse pão ficou muito massa O que é isso? O que é isso? E pode pegar ices Tá lá papai É isso? O que é isso? Sou foda Edição foda Cara tem até uns gráficos do game não sei se é do game novo Que tem ai, sei que massa né Parabéns aqui fez a edição ai Eu queria mais parte do PTK Eu achei também a voz do PTK um pouco baixa, não sei se você tiver a mesma impressão que eu ou esse é meu fone, mas eu tive a impressão que a voz do PTK ficou um pouco abaixo do beat, dá para entender, dá mais dá para escutar mais o beat do que a voz, sobressaiu um pouco a voz do PTK, não sei se é minha impressão de primeira impressão aqui, vou escutar novamente, para ver se é só a impressão minha, mas eu tive essa sensação de que a voz do PTK ficou um pouco baixa né, eu queria mais também que o PTK cantasse o refrão junto com o MH, mas esse refrão está muito mal, cara, mandou bem demais, agora espera um tipo céu, aí estou esperando tipo céu aí, né, vibe do céu, um tipo Goku, tipo Vegeta, tipo Gohan também, tipo Android 17 tá faltando hein, MH, tem vários sons aí para você fazer Dragon Ball, tô esperando né, babai, tô esperando, tô esperando, tô esperando, vamos ver se o MH vai trazer, hein, não esquece, primeiro inscrição no canal de Rap, Fala, Confere, daquela face que ela vai conferindo, para a gente bater a meta de 1K, tá bom, primeira inscrição no canal de Rap, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.